Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Eu, quando eu votava, eu tomava ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Sinceramente, não é sério. Boa tarde, presidente. Denise Odorici, da Record TV. Sobre o discurso que o senhor fez ontem na sessão do G7, o senhor mencionou os conflitos e mencionou o conflito em Gaza. E aí o senhor falou uma frase que o legítimo direito de defesa foi transformado em direito de vingança. E o senhor não menciona diretamente nenhum dos dois lados, o senhor não menciona Israel. Então eu gostaria de saber se isso foi uma escolha para amenizar o discurso aqui sobre esse assunto aqui na Europa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fico triste quando o óbvio não acontece. É triste porque quando você faz política e você vê que uma coisa está acontecendo, você já vislumbra o que vai acontecer. O que eu falei na primeira entrevista que eu dei na Orião Africana sobre o que acontecia em Israel, eu mantenho 150% do que eu falei. Mantenho 150%. E aconteceu, porque o primeiro-ministro de Israel, ele não quer resolver o problema, ele quer aniquilar os palestinos. Isso está possível. Em cada gesto dele, em cada lado dele, vamos ver se ele vai cumprir a decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver se ele vai cumprir a decisão tirada da ONU agora. Então é preciso que a ONU... Por isso é que nós defendemos uma mudança na ONU, porque a ONU, quando ela tomar uma decisão, ela tem que ser cumprida. E eu quero dizer, alto e bom som, só serão resolvidos os conflitos no Oriente Médio entre o governo de Israel e o povo palestino o dia que a ONU tiver força para implementar a decisão que demarcou o território em 1967. E deixar os palestinos construírem sua pátria livremente e viver harmonicamente com o povo judeu. É isso que eu quero, é isso que eu sonho e é por isso que eu vou brigar a vida inteira. Não dá para a gente deixar de enxergar o que está acontecendo lá. Não dá. É efetivamente um genocídio contra mulheres e crianças que está acontecendo. E é triste, mas o tempo se encarregou de provar que eu tinha razão quando eu fiz a crítica no primeiro momento. Por favor, a última pergunta, médico. Obrigado. 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 Obrigado.